Música Fala irrigantes, tudo bom? Alan Ramirez novamente com mais um conteúdo aqui para o canal Mundo Irrigação Hoje nós estamos em Bandeirantes, Mato Grosso do Sul Eu vou mostrar uns projetos aqui de irrigação, vou fazer provavelmente uns dois vídeos aqui com dois projetos diferentes Um com reservatório, outro com captação direta Mas aqui primeiro eu vou passar uma área de sequeiro para vocês verem como estão as lavouras aqui dessa região de Bandeirantes É uma área um pouquinho mais argilosa e tiveram algumas boas chuvas aqui, não está em uma situação tão crítica Mas eu vou passar aqui para vocês verem como estão as áreas de sequeiro aqui da região, tá bom? Então deixa aquele like, se inscreve no canal e continua aí para a gente ver muita irrigação por aqui Aqui a gente tem duas áreas, está em uma região importante aqui de bastante lavoura E a soja está bonita, a soja de sequeiro está bem engalhada, com boas vagens Não está em uma situação crítica como a gente vê no Mato Grosso não Lógico, precisava de umas chuvas mais para desenvolver A gente vê que a terra está um pouquinho úmida Mas está em um bom padrão de soja, viu? Bem bacana Vamos acompanhar as áreas irrigadas lá para ver se está muito diferente disso daqui Olha que interessante pessoal, a gente já está nos pivôs, aqui são quatro pivôs nessa fazenda E aqui é onde não chega muito a água do canhão A soja aqui está bem mais baixa, lógico, porque recebe menos água Mas mesmo assim está uma soja muito bonita Diferente Já do raio da onde vai atingir mais o canhão final Está muito engalhado aqui O cara tem muita vagem, está de parabéns aqui, está muito bonito Aqui esse pivô tem canhão final na ponta Projetado para jogar 26 metros mais de água E aqui seria a bordadura do equipamento Mas está muito homogêneo, está bem bacana Vou passar o drone aqui E vou colocar umas imagens também para vocês verem como que está Aqui, chegamos na captação Essa é uma captação muito interessante Ela tem um canal de chamada de concreto Eu vou explicar para vocês porque Deu uma trabalheira gigantesca Eu não sei se a casa de máquinas está aberta aqui Mas é bem bacana que aqui é telha sanduíche Então deixa uma temperatura interna ali para os motores Muito boas Aqui é a caixa de contenção Das válvulas de retenção Vamos ver se está aberto aqui Está trancado, mas ficou bem bacana aqui a casa também Ficou bem espaçosa, arejada As chaves de partida ali, tudo soft starter Vamos ali para vocês virar os trafos dos pivôs Aqui é o ouro de qualquer projeto de irrigação, tá pessoal? Aqui ficou muito bem estruturado A saída, captação direta O nível do rio está muito bom Aqui está o x da questão, pessoal O canal de chamada A gente teve que fazer de concreto Por quê? Quando cavava essa terra aqui, desmoronava Então só com o solo não foi possível Aqui tem quatro metros para baixo aí de concreto Para poder segurar toda essa estrutura aqui Para a terra não engolir tudo isso daqui Ali eles colocaram sistemas de telas Para prevenir Fica com uma talha ali bem simples Olha o nível do rio aqui E aqui estão as captações Dá para ver que está bem espaçada Que tem oito metros para essas captações aqui Foi muito concreto e muita tela aqui Muita armação para poder chegar nessa captação aqui Sempre que você tiver terra mole Vai ter que trabalhar com concreto Não tem jeito A não ser que você coloque outra situação ali Uma bomba anfíbia Alguma coisa para fugir dessa questão de alvenaria aqui Mas essa obra aqui durou em torno de 75 dias Custou 100 mil reais Cento e poucos mil reais Isso em 2020 Para chegar como está hoje aqui essa captação Mas ficou uma obra muito bem feita Eu gostei demais de como ficou essa estrutura aqui Pivô ali em cima São quatro equipamentos Mas ficou uma obra muito caprichada Que fica aí uma ideia Para vocês utilizarem nas captações de vocês Então é isso aí, Riganto Se vocês gostaram Deixe aquele super like nesse vídeo Deixe nos comentários O que vocês acharam dessa obra de captação Qualquer dúvida Deixe abaixo aí Que eu vou responder todos vocês Beleza? Valeu!